Então, prosseguindo o nosso curso, Jesus entre a história e a fé, hoje, aula 11. O título da nossa aula de hoje, Jesus nos arredores de Jerusalém. Já há duas aulas passadas, você que está acompanhando direitinho aí, não se perdeu ainda na história, Jesus deixou a região da Galileia, onde ele passou a maior parte do ministério dele com uma decisão muito firme de ir para Jerusalém. E a gente já vem vendo que essa viagem não foi uma viagem direta, uma viagem linear. Pelo contrário, foi uma viagem de aproximação que durou alguns meses. Ele veio passando em todas as aldeias, lugarejos, pequenas cidades que tem no caminho, até que, enfim, ele chegou nos arredores de Jerusalém, onde nós vamos encontrá-lo hoje. Na primeira aula que a gente tratou sobre essa viagem, a gente viu sobre alguns encontros de Jesus nesse caminho. Lembram disso? Alguns desencontros, conflitos que ele teve nessa viagem. Na aula passada, nós vimos histórias que Jesus contou nessa viagem. Muitas histórias, histórias deliciosas. Quem não veio tem que assistir essa aula, não tem gente? Quem não veio tem que assistir, foi muito bacana. As histórias de Jesus, que a gente chama elas... Como mesmo? Qual o nome que a gente dá para as histórias de Jesus? Parábolas, né? São comparações. A gente viu isso. São histórias muito simples, histórias do cotidiano, cheias de elementos do dia a dia daquele povo, né? Histórias, em geral, muito curtas. Agora, talvez a maior marca das parábolas de Jesus é o paradoxo. Jesus trabalhava isso, assim, de uma forma muito ampla. Ele sempre sai do maior para o menor. Ele sai do rico para o pobre. Ele trabalha os empregados e os senhores. Ele trabalha aquele grande banquete, aquela grande festa com os indignos, os mendigos, os vulneráveis, participando daqueles banquetes. Então, Jesus usa muitos paradoxos, né? E para desses paradoxos, extrair conclusões morais e conclusões espirituais. Então, na aula passada, a gente viu aí quantas parábolas mesmo? Acho que seis ou sete parábolas, não é? E a grande conclusão dessas histórias é que todas elas estão relacionadas. Na verdade, o que são as parábolas de Jesus? São a história da gente mesmo, né? É a história de cada um de nós. É a história do filho que se perdeu, que também é a moeda perdida, que é a ovelha perdida, que são os indignos de participar daquele banquete tão importante dado por aquele senhor, mas também é a história do nosso pai, um pai amoroso, um pai persistente, um pai que não desiste do filho, um pai que continua procurando, como a mulher procurando a sua moeda, como o pastor procurando a sua ovelha. E a gente terminou, então, com aquela parábola mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo, que poderia ser a parábola do filho perdido, que mostra muito bem a junção de todas essas histórias numa só. E como é legal, quando vocês estavam saindo, eu escutei algumas pessoas comentando, teve gente que saiu daqui aborrecida, porque tudo bem dar o anel para o filho que voltou, vai, as vestes, tudo vai, mas dar um churrasco para ele, não, aí já... Então, é isso. Eu gosto disso, porque as histórias de Jesus, elas suscitam esses questionamentos, essas emoções, essas reflexões na gente. Aliás, eu tenho conversado com alguns de vocês, às vezes, no final, lá embaixo, e outro dia alguém me dizia que assusta, ainda, durante as aulas, de conhecer algumas nuances de Jesus. Alguém até falou assim, nossa, mas Jesus era meio esquerdista, meio revolucionário. Concordando ou não, eu acho isso fantástico, porque significa que essa história, dois mil anos depois, ela ainda mexe com a gente. essa história de Jesus e também essas histórias contadas por Jesus. E sabe uma coisa muito curiosa da parábola do filho pródigo, que eu deixei para falar para vocês hoje? Que a parábola do filho pródigo, como muitas das parábolas de Jesus, elas... a gente tem dificuldade de identificar qual é o final delas, qual é o fim da parábola do filho pródigo. Como é que ela termina? Você sabe dizer? Parece que ela termina no meio. O pai saiu da festa, tentou convencer o filho mais velho a entrar, falou para o filho mais velho, olha, por que você está assim, chateado? Tudo que tenho aqui é seu. Agora o seu filho estava perdido, foi achado. Por isso que nós estamos dando uma festa. O pai tentou explicar para ele que não era sobre justiça, era sobre bondade, era sobre amor. E aí a parábola termina em suspense. Qual é o fim dessa história? O que vocês acham, gente? Será que o filho mais velho entendeu o amor do pai e resolveu participar também, se alegrar? Vocês acham que aconteceu isso? Ou será que ele continuou revoltadinho e agora é ele que vai sair de casa e se perder? Pode ser? Pode acontecer, não pode? E vocês acham que o filho pródigo que retornou, será que ele aprendeu a lição? Vocês acham? Será que daqui a um ano ele não vai fazer de novo, não? Se nós formos o filho pródigo, quantas... É? Você aprende a lição. Quantas vezes nós... Não vou falar de vocês, estou falando de mim. Quantas vezes eu acho que eu aprendi a lição também, não é? E no dia seguinte, estou lá eu, de novo, incidindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, precisando de novo da paciência, do amor e da bondade do pai comigo. E o pai me recebe, me restitui a honra, o nome, a liberdade, e daqui um tempo, de novo. Então, por que a história do filho pródigo não tem fim? minha opinião? Porque o fim somos nós que vamos contar. Nós estamos escrevendo a história do filho pródigo. O fim é o que eu faço, é o que você faz, e assim essa história continua acontecendo e continua se retroalimentando e ela continua revivendo até os dias de hoje. Como vocês entenderam, essas histórias que eu contei foram algumas das que Jesus contou durante o percurso. Se você pesquisar lá nos evangelhos e for somando, você vai encontrar lá no mínimo 19 parábolas. Por que no mínimo? Porque tem algumas que são tão curtinhas, tão breves, que os intérpretes ficam em dúvida em classificá-la ou não como uma história, como uma parábola. mas dá para catalogar lá pelo menos 19 histórias, eu contei apenas algumas. E, então, no final desse trajeto, desse percurso, Jesus chega, depois de algumas semanas, alguns meses, Ele chega nos arredores da cidade de Jerusalém e para lá que eu vou com vocês, já vamos começar a nossa aula de hoje com um pouquinho de geografia para a gente entender o contexto geográfico e ficar mais fácil da gente imaginar isso. Então, vamos lá. Vamos buscar aqui nosso território. Está lá Israel. Então, vamos começar pelo norte. Então, Jesus saiu da Galileia. Lá, Cafarnaum, lá em cima, ó, Cafarnaum. E Ele, então, veio cortando todo esse território, algumas semanas, andando, passando em cada uma das aldeias, para a direita, para a esquerda, sempre em direção a Jerusalém, passou pela região da Samaria, mais algumas semanas. e Jesus está andando com os seus discípulos, cortando o território todo. Como eu disse para vocês, é uma viagem de aproximação. Às vezes, a gente encontra Jesus já mais próximo de Jerusalém. Às vezes, parece que Ele está mais longe. É possível que tenha acontecido idas e vindas nesse percurso. é provável até que Ele tenha estado em Jerusalém em alguma das festas, depois tenha voltado para um local mais distante. Mas, enfim, Ele chega, então, nas imediações da cidade de Jerusalém. Ele não entra de forma definitiva ainda em Jerusalém. Isso demonstra o seguinte, que ainda não chegou o momento exato. Ele chega na região e Ele para aí. Nós vamos encontrar Jesus na aula de hoje? Então, nessa localidade e, às vezes, Ele atravessava aqui o Vale do Jordão, que é uma grota profunda, e Ele permanecia também há algum tempo nessa região aqui, que é chamada de Pereia. Pereia significa além do Jordão. É a região a leste do Jordão, era uma região que era habitada por uma mistura de judeus e gregos. Então, em alguns momentos, nós encontramos Jesus aqui também, em outros momentos aqui mais próximos de Jerusalém. Então, finalmente, vai chegando o momento do nosso curso que nós vamos conhecer, hoje ainda não, mas nós já começamos a entender a geografia de Jerusalém. Jerusalém, gente, é uma cidade construída numa região montanhosa de Israel. Jerusalém está numa região de planalto, ou seja, uma região plana no alto de colinas. É uma região muito montanhosa. Vamos ver se a gente consegue perceber um pouquinho melhor. Acho que dá para perceber um pouquinho melhor assim, não dá? Então, olha só. Conseguiram perceber? Uma região de colinas, várias montanhas e Jerusalém. Então, ela está sobre essas colinas. Olha só. Está vendo que é uma região de planalto? Deu para ver, gente, ou não deu? Deu? Deu para ver. Então, está bom. Essa aqui é a parte mais nova de Jerusalém. Essa região aqui é a região onde normalmente a gente está acostumado a ver os cartões postais, as fotos, que é onde está o domo da rocha, que é aquela cúpula dourada que nós vamos conhecer na próxima aula. Essa região aqui é o monte do templo. E do outro lado aqui tem um vale e do outro lado do vale é a região do vale do Monte das Oliveiras e da região de Betânia, que é uma cidade também que vai aparecer na nossa aula de hoje. Aqui é uma aldeia da época de Jesus, Betfagé, que também vai fazer parte da nossa história. E essa região aqui é a região de Betânia. Betânia, então, ficava aproximadamente três quilômetros de Jerusalém. Hoje vocês viram as cidades se misturaram e viraram uma coisa só. Então, como vocês perceberam, muitos montes em Jerusalém. Os mais conhecidos são o Monte Sião, o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. Mas, na verdade, são várias elevações num conjunto montanhoso. Daí, a gente lembra até de um versículo da Bíblia que fala que assim como os montes, está em Salmo, Salmo 125. Acho que eu separei aqui para a gente ler. Salmo 125. Olha só o que fala. Versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, desculpa, o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha o 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Gente, a Bíblia, quando a gente vai entendendo a história, a geografia, vai vendo os detalhes, ela vai ficando deliciosa. Deixa de ser uma leitura qualquer, mas começa a fazer sentido. Então, isso, assim, é de hoje para mim. Eu nunca tinha tido essa percepção tão clara como os montes estão em redor de Jerusalém. E aí, esse texto, agora, para mim, faz todo sentido. Assim como os montes são a proteção de Jerusalém, essa era a garantia, era a segurança, o fato de Jerusalém estar rodeada dessas montanhas. Da mesma maneira, o Senhor em derredor do seu povo. ou seja, o Senhor é a nossa proteção, a nossa segurança, o nosso amparo, assim como os montes são para Jerusalém. Então, a geografia explicando e nos fazendo entender com mais precisão um texto que está lá nos Salmos. Enfim, essa aí é a região, então, que vai ser o cenário das nossas próximas aulas. Com Jesus se aproximando agora da capital, de Jerusalém, da capital de Israel, Jerusalém, cresce muito a expectativa do povo. À medida que eles dão conta que Jesus está chegando na principal cidade, na mais importante, as pessoas começam a questionar. Será que está chegando a hora, então, de o Messias, Jesus se revelar como o Messias da forma como a gente espera? Será que ele está, em outras palavras, será que ele está vindo para Jerusalém para se declarar rei, para tomar o poder, para vencer o Império Romano, para libertar a gente? Desde a aula número um, nós entendemos que é isso que os judeus esperam do Messias, não é isso? Então, se Jesus está chegando perto do centro, do centro político, gente, até hoje, tudo o que acontece em Jerusalém movimenta o mundo. Jerusalém é a cidade mais importante do mundo para as duas maiores religiões do planeta, que é o cristianismo e, nós vamos ver na aula que vem, o islamismo também, sem falar no judaísmo. Então, tudo o que acontece em Jerusalém mexe demais com o mundo todo e não era diferente naquela época. a expectativa cresce e muitas pessoas devem ter até ficado um pouco decepcionadas quando Jesus deixa claro para eles que a aproximação dele de Jerusalém não era para aquilo que eles imaginavam. Jesus não vinha para instalar o reino de Deus de forma física, material, visível. Lembram da aula passada? Nesse momento, o que Jesus disse? Nesse momento, o reino está dentro de vocês. Mas Jesus aproveitou para falar de um segundo momento. Haveria o dia, sim, em que Jesus iria voltar de forma definitiva e agora ele não viria mais como o Messias humilde. Agora ele viria para exercer juízo. Esse é o momento, então, que Jesus, pela primeira vez nessas histórias, quem está acompanhando, ele anuncia aquilo que a gente chama, os cristãos, nós chamamos de segunda volta de Jesus. Já escutou falar sobre isso? A segunda vinda de Jesus? Os cristãos, então, acreditam que um dia Jesus há de voltar a esse mundo pela segunda vez. Quem falou isso foi ele mesmo. E, naquela época, os judeus tinham muita curiosidade a respeito desse momento que pode ser chamado de segunda vinda de Jesus ou pode ser chamado do dia do juízo final ou o fim dos tempos ou o armagedom. São todos nomes que a gente dá, além do mais conhecido de todos, que é o Apocalipse. São nomes que a gente dá para esse momento. Jesus, inclusive, deu um outro nome. Jesus chamou de o dia do filho do homem. Ele se intitulava como o filho do homem. Então, o dia do filho do homem é o dia que Jesus deu para esse momento. Na literatura judaica, a curiosidade dos judeus era tão grande sobre isso que, na literatura deles, eles tinham vários livros, várias histórias apocalípticas. Qualquer biblioteca da Judéia tinha entre cinco a dez livros falando sobre o Apocalipse, cheio de animais bizarros, cheio de enigmas, cheio de números e fatos que misturavam realidade com acontecimentos cósmicos. Enfim, o judeu tinha muita curiosidade a respeito desse assunto. Não diferente de nós, não é? Porque alguns dizem que acreditam, outros não, mas pelo tanto de produção que se faz, e hoje até produção cinematográfica a respeito desse momento, significa que nós também temos bastante curiosidade sobre como vai ser o futuro desse mundo, desse planeta e o que vai acontecer. Eu fiz aqui até uma lista de filmes que falam sobre isso. É claro que essa lista é a lista do Rafael, ou seja, é da década de 90, porque é a época que eu assistia filme, hoje e agora já... Então, além desses que eu coloquei aí, Apocalipse, Exterminador do Futuro, Guerra dos Mundos, Armagedon, Independência e Ideias, só filme velho, não é, gente? Hoje já tem aí um monte de seriados também falando a respeito disso. Cada um deles tem uma visão diferente do outro, uma visão própria, pessoal, e o que acontece? O nosso imaginário mistura um pouco da ficção, um pouco do cinema, um pouco do que você escutou falar, um pouco do que você acha que conhece sobre o Apocalipse, o último livro da Bíblia, e cada um de nós tem uma expectativa, um conceito, ou às vezes nem acredita, sabe o que se diz, mas não acredita em nada disso. Então, eu quero aqui em alguns minutos falar para vocês não a minha versão, nem a versão de Hollywood, nem da literatura da Judéia, mas o que Jesus falou a respeito desse dia. Mas antes de chegar em Jesus, eu quero ir lá na Idade Média e mostrar para vocês como que os pintores, vocês não desistiram ainda dos nossos pintores, como os pintores renascentistas imaginaram esse dia. Sabe quem foi convidado para poder pintar essa cena? Ninguém menos que Michelangelo, um dos artistas mais completos de todos os tempos, ele foi um excelente escultor, quem puder visitar Florença tem lá esculturas fabulosas de Michelangelo, ele era um dos queridinhos do Vaticano e dos Papas. Então, ele foi convidado para pintar, não é uma tela não, gente, ele pintou um painel na Capela Sistina, que é, talvez, junto com a Basílica de São Pedro, o principal templo católico do mundo. e, então, num espaço aí, na frente, no altar da Capela, em 1541, ele concluiu essa obra que tem nada menos que 13 metros de comprimento por 12 metros de altura. É proibido tirar foto lá dentro, não é, gente? Quem já foi, sabe, não pode tirar foto de jeito nenhum, então vocês não viram essa... Na verdade, viram sim, mas não fui eu que tirei, tá, gente? Foi o professor muito cuidadoso de vocês para ilustrar a aula, procurou aí na internet e achou. Tem até uma careca aqui embaixo, vocês viram aqui, provando que a foto foi tirada escondida, né? Alguém pegou e conseguiu tirar a foto aqui. Então, esqueçam a careca aí e se concentrem aí no como Michelangelo imaginou o juízo final. É uma cena que parece muito tumultuada. Na verdade, essa pintura de Michelangelo, ela rompe com todos os padrões clássicos. Você se perde na pintura, não existe proporção, não existe as dimensões espaciais, não existe moldura e aparentemente tudo isso foi de propósito. Michelangelo rompeu todos os padrões da pintura para mostrar que esse dia do juízo final, ele não se prende à noção de tempo e espaço, nem de proporções físicas. Esse julgamento para Michelangelo, você está vendo, está acontecendo em uma dimensão cósmica. não tem ninguém em pé em cima de nada, não tem dimensão espacial. Você veja que todos os personagens estão meio que flutuando no espaço. O centro do julgamento, no centro dele, está a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a figura central. Agora, na segunda vinda de Jesus, ele não é mais o Messias humilde, agora ele é o julgador, ele é o juiz, inclusive ele está com a mão direita estendida num sinal de condenação e advertência para aqueles que estão do lado esquerdo dele. Não é isso? É lado esquerdo mesmo? É lado esquerdo. Então, quem está do lado esquerdo de Jesus são os condenados. Vejam que o movimento é de descida. Vocês conseguem perceber? Quem está do lado esquerdo de Jesus está descendo. Inclusive, muitos deles estão sendo puxados por monstros, por criaturas demoníacas, animalescas. Eles estão sendo puxados para onde? Aqui no canto esquerdo da tela, você vê uma espécie de uma gruta, tem um fogo lá dentro, é o inferno. E tem um barco com um barqueiro levando várias almas ou várias pessoas para o inferno. provavelmente Michelangelo se inspirou na divina comédia de Dante em que tem o barqueiro lá, o caronte que carrega os condenados. Então, ele está lá levando as almas para o inferno. Já na direita de Jesus estão os salvos. A primeira pessoa que está à direita de Jesus é Maria, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ela. tem aí a figura de vários dos apóstolos, cada um com um símbolo para mostrar quem que é. E eles, o pessoal da direita, está no movimento ascendente. Eles estão sendo puxados, eles estão subindo em direção ao céu. Antes de a gente passar para alguns detalhes dessa pintura de Michelangelo, aproveitando aqui a cena geral, uma curiosidade, eu gosto muito dessas curiosidades referentes à pintura, tem muito nu, não tem não, gente, nessa tela aí, gente, você acabou de falar isso, gente, está todo mundo pelado nessa cena, são dezenas de pessoas, mas hoje eles não estão tão nus assim, não. Quando Michelangelo pintou, não tinha nada cobrindo ninguém, estava todo mundo como veio ao mundo, 100%. Imaginem o impacto dessa pintura na parede frontal da Capela Sistina, em 1541, gente, se eu mostrasse, se eu projetasse essa tela inteira aqui na frente, 500 anos depois, aqui na igreja, ia sair um monte de gente assustada do curso aqui, não ia? Imagina qual foi a reação das pessoas à pintura de Michelangelo. Os papas, eles ganharam um tempo ali e depois de passados alguns anos, Michelangelo já estava mais velho, um pouquinho mais decadente, eles contrataram um amigo íntimo de Michelangelo, um pintor também, para ir e colocar alguns paninhos, alguns tecidos, tampando as partes mais íntimas das pessoas. Maria, por exemplo, foi a única que foi completamente tampada, ela foi tampada da cabeça aos pés, mas ela estava completamente nua como todos os outros. Jesus ganhou um paninho ali, vocês estão vendo? Entre as pernas tem um paninho e vários outros ali também ganharam alguma proteçãozinha ali para não ficarem tão expostos. E outra curiosidade fantástica é que esse pintor, sabendo que estava na verdade estragando uma obra de um artista genial, ele teve o cuidado de fazer isso com uma tinta removível, ela permanece até os dias de hoje, mas o original está ali por baixo. Se algum dia se resolverem buscar o original com uma tecnologia mais avançada, conseguir ver além, não foi danificado. Então, essa é a visão de Michelangelo. Vamos ver alguns detalhes aqui interessantes? Então, primeiro, o Jesus, olha como ele é exageradamente musculoso, desenvolvido, até desproporcionalmente musculoso para demonstrar essa força que ele exerce no dia do juízo final. O outro detalhe ali, à direita ali de, à esquerda da primeira imagem, a imagem do meio, nós temos ali um homem com um cutelo na mão, uma faca, e ele carrega uma pele, vocês estão vendo? É uma pele humana. que se acredita que seja a pele de Bartolomeu, conhecida na tradição católica como São Bartolomeu. Na tradição, esse marte, ele teria sido esfolado vivo por causa da pregação dele a respeito de Jesus, teriam arrancado a pele toda dele, e por isso ele aparece aí na pintura, mostrando a forma como foi sacrificado. Olha mais uma curiosidade aqui interessante. Normalmente, os grandes artistas, tanto da literatura quanto da pintura, os mais geniais, eles gostam de, de alguma maneira, se autorretratar nas obras. Tem lá uma digital, eles querem se imortalizá-la também. Michelangelo também quis se imortalizar nessa obra fantástica, que é o Juízo Final. Então, ele se pintou. tem aí, em algum lugar, o autorretrato de Michelangelo. O rosto dele está pintado. Vocês conseguem imaginar onde ele se pintou? Não é o rosto de Jesus, não é o rosto de um anjo, não é o rosto de um condenado. Ele se pintou na pele do Bartolomeu lá. Aquela pele deformada ali seria, segundo os estudiosos, o rosto de Michelangelo. Então, eu acho que, para mim, isso também tem muito significado. Nesse dia do Juízo Final, essa é a forma como o grande e genial Michelangelo se viu diante de todos esses acontecimentos, diante da grandeza disso. Essa foi a forma como ele encontrou de se retratar. Sem mérito nenhum, sem formosura nenhuma, sem glória nenhuma, ele se viu ali dessa maneira. O outro destaque que eu coloquei para vocês mostra o terror e o pavor daqueles que foram condenados. O espanto. E eles estão sendo puxados por uma criatura. Ela tem cauda, mas ela tem rosto, ela tem braço, uma mistura de animal com gente, com demônio. São os espíritos que estão puxando essas pessoas para as trevas eternas. Nesse ponto, acho que Michelangelo foi bastante feliz, porque a Bíblia fala que esse dia, o dia do Juízo Final, vai ser um dia maravilhoso para algumas pessoas. Um dia de glória. Algumas pessoas vão... vai ser um dia esplêndido, indescritível, mas também vai ser um dia terrível, horroroso e espantoso para outras pessoas. Então, Michelangelo conseguiu retratar isso aí. E, embaixo, eu já fiz a referência para vocês do barco carregando as almas ou os homens condenados de uma forma muito embolada, de uma forma muito tumultuada, como Michelangelo imaginou. Então, viram agora como que, na Idade Média, pelo menos na visão de Michelangelo, seria o Juízo Final. Eu vou mostrar para vocês o que Jesus falou de verdade sobre isso. Isso é muito importante, gente, a gente tem que aprender e ir na fonte. Se nós somos cristãos, a gente tem que buscar o que Jesus falou sobre aquilo, e não sobre o que as pessoas imaginavam. Tem gente que diz que acredita e que não acredita, mas nem sabe exatamente o que se disse sobre aquilo. Então, isso é buscar a fonte. E o ensino de Jesus é muito mais simples que todo o Apocalipse, que todas as pinturas, que todos os filmes. Para Jesus, primeiro, o dia final, quando ele falou isso, era um acontecimento que era futuro e distante. Jesus falou claramente que os discípulos não veriam, não aconteceria durante a vida dos apóstolos. Era uma profecia para o futuro. Jesus disse que antes desse dia chegar, viriam alguns sinais, o mundo presenciaria alguns sinais. Quais são esses sinais? Quem lembra? Aconteceriam guerras, aconteceriam terremotos, aconteceriam epidemias. Guerra está tendo direto aí. Terremoto, é incrível, mas os registros sísmicos a cada ano são maiores que os anos anteriores. Epidemias, o mundo vem conhecendo isso. E agora a gente tem o conceito também da pandemia. Viriam dias de fome, haveria sinais no céu, haveria sinais no cosmos, e haveria uma grande perseguição dos cristãos. Jesus falou a respeito disso. Em outros lugares a gente vê outros sinais. Fala sobre esfriamento do amor, fala sobre pais se levantando contra filhos e filhos se levantando contra pais. E toda vez que eu abro lá um site de notícias e eu vejo essa semana já teve uns dois casos de um filho matando um pai ou um pai matando um filho, eu me lembro do que Jesus falou. Jesus diz também que esse dia da segunda vinda dele não ia ser como no primeiro. O primeiro, uma pequena parcela da população tomou conhecimento ou presenciou. Jesus falou que a segunda volta seria presenciada por todas as pessoas. Todas as pessoas veriam o filho do homem voltar a segunda vez. Como isso, gente? É uma questão que a gente indagar. Será que por um milagre todo mundo vai conseguir ver ao mesmo tempo Jesus vindo? Eu não sei, mas eu tenho pensado muito que hoje as coisas estão acontecendo de forma praticamente ao vivo no mundo todo. Você abre o seu celular e você vê o que está acontecendo no mundo todo simultaneamente, instantaneamente. Não tem delay mais o que acontece na Ucrânia, na Rússia, no canto mais longínquo do planeta. Então, não estou falando aqui que a vinda de Jesus vai ser televisionada ou vai passar no YouTube, não, mas se for a forma de cumprir a profecia de Jesus, o fato é que não vai haver dúvida de que Jesus está voltando. desse dia vai acontecer de tal maneira que ninguém vai ter dúvida, todo mundo vai ter certeza, estamos presenciando o dia. Isso eu estou abrindo esse parênteses porque ao longo da história, muitos grupos, inclusive de grupos que se denominavam cristãos, anunciaram a vinda do Filho do Homem, marcaram data, falaram, vai ser no mês que vem, vai ser daqui dois anos, e quando chegava a data, eles falavam, não, para não ficarem de mentirosos, não, Jesus voltou mesmo, mas só nós que vimos, só um grupo que presenciou, ele veio, já foi embora, enfim, para Jesus é o seguinte, não vai ter dúvida, todo olho verá. Outra mensagem de Jesus, esse dia vai ser surpreendente, gente, vai ser como o ladrão, Jesus ainda fala isso, olha, ninguém sabe o dia que o ladrão vai vir, se soubesse, ficaria lá atrás da porta esperando, então esse dia, não adianta marcar a data, não cabe a nós fazer isso, às vezes eu vejo nas igrejas, algumas pessoas tentando, não, eu acho que não passa de cinco anos e Jesus volta, não, eu acho que vai ser esse ano ainda, do jeito que o mundo está, Jesus volta logo, não, outro fala, eu acho que demora muito por causa disso, por causa daquilo, gente, isso não cabe a nós, Jesus falou, olha, essa data está reservada para o pai, só o pai que tem conhecimento a respeito dela, não cabe a nós, ficar especulando a respeito disso, as pessoas vão estar vivendo a vida normalmente, elas vão estar nas atividades delas e vão ser todas surpreendidas, daí a mensagem que nós temos que estar prontos todos os dias para esse dia, porque nós não sabemos quando é, pode ser que a gente esteja saindo daqui normalmente, batendo um papo sobre a aula de hoje e tal, e de repente a gente se dá conta que é o dia e Jesus está voltando, porque esse dia vai ser um dia que vai acontecer de forma repentina e surpreendente. Quando esse dia acontecer, gente, não dá tempo de mais nada, tá? Na hora que tiver acontecendo, não adianta você correr para a igreja, não adianta você correr para orar, não adianta você abrir a Bíblia, ai gente, Jesus está voltando, deixa eu ler alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, perdoe meus pecados. Gente, naquele dia, a Bíblia vai ser um papel como qualquer outro, nada mais existe do que isso, tá entendendo? Porque o tempo estará esgotado, o tempo que a gente tem é hoje, é o agora, é esse minuto, porque inclusive mesmo que Jesus não volte agora quando a gente estiver saindo, pode ser que você vai encontrar com ele quando você estiver saindo, talvez ele não venha hoje, mas talvez você está indo hoje, quem garante, gente? Nós não temos garantia nenhuma a respeito disso, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Jesus, mais uma coisa a respeito do dia do juízo final, Jesus fala, olha, a salvação, o relacionamento com Deus é uma questão individual, gente. Jesus fala, olha, naquele dia tem duas pessoas trabalhando juntas, uma será tomada e a outra não. Lembra do juízo final de Michelangelo? Um para a direita e outro para a esquerda. Oh, mas estavam juntos fazendo a mesma coisa. você para a direita e você para a esquerda. Jesus fala, tem duas pessoas dormindo na mesma cama, uma será tomada, a outra não. Essa ilustração é muito forte, porque se tem duas pessoas deitadas na mesma cama, o que a gente conclui? Que são pessoas que desfrutam da máxima intimidade, vocês concordam comigo? Quer mais intimidade que duas pessoas dormindo juntos? Me faz pensar que são pessoas que compartilham não apenas a cama, mas compartilham uma vida, compartilham interesses, compartilham valores, compartilham histórias, compartilham família. Talvez tenham vivido de modo muito parecido externamente. Só uma delas vai ser tirada. A outra, não. Para lembrar para a gente que naquele dia, gente, não vale você invocar que fazia parte de um grupo. Não, Jesus, a minha família é toda religiosa, não quero saber da sua família, o negócio é com você. Não, mas a minha mãe nunca deixou de... Não, olha, sua mãe foi levada, você não. Ah, não, mas eu moro num país cristão. Não, filho, não é com o seu país, não é com o seu povo, não é com a sua família, não é com o seu grupo, é com você. É um negócio entre você e Deus. o juízo é individual e o juízo é universal. Não tem jeito de fugir para um lado, para o outro, para outra cidade, para outro país. Esse dia vai acontecer para o mundo todo. Então, essa é a perspectiva de Jesus para o grande dia, o dia do juízo final, ou a segunda vinda de Jesus, como a gente queira chamar. Muito relacionado a essa história, e talvez tenha acontecido a essa história, a esse fato, a essa explicação de Jesus, e talvez tenha acontecido no mesmo contexto, Jesus contou uma parábola, uma parábola que diz sobre salvação. E é por isso que eu acho que está relacionada, que Jesus utilizou o mesmo contexto. Essa parábola fala sobre dois homens, dois homens que estavam num momento de relacionamento com Deus. Esses dois homens estavam orando, estavam na igreja. E aí nós vamos ver o que acontece durante essa oração, e como Jesus, o que Jesus fala a respeito de cada um deles. Eu vou tentar contextualizar essa história aqui, essas orações, e eu vou pedir para dois atores, eu contratei dois atores profissionais que estão de passagem que patinam hoje, e eu vou chamar eles aqui, vem aqui meu amigo, vem cadrinhando, olha, salmo de palmas para os atores que eu contratei, vocês conhecem eles? Então, esses dois homens, eles são os personagens da história de Jesus. Eles estão no templo, lá em Jerusalém, vocês estão vendo eles lá no templo de Jerusalém, tá? E eles estão fazendo a oração deles, tá? Então, o primeiro a orar é esse homem, presta atenção na oração dele. Deus eterno, Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, porque eu sou salvo. Tu sabes que este mundo está tão corrido, ninguém tem tempo para nada, mesmo assim, eu consigo arrumar um tempo para orar antes das refeições e antes de dormir. Outro dia, Deus, uma pessoa me deu o troco errado e eu devolvi. Fiquei orgulhoso de mim. O Senhor também deve ter ficado muito orgulhoso, né? Deus, eu não falto ao culto de domingo à noite, apesar de que às vezes é tempo desperdiçado, porque tem dia que a pregação é longa e chata, misericórdia naquele pastor. O Senhor mesmo é testemunha que eu estou ouvindo todas as aulas dessa sequência de estudos que o Rafael está dando sobre a vida de Jesus, mesmo tendo muita coisa que eu já saiba, como eu sou esforçado. Eu espero que o Senhor me recompense pelo meu serviço na igreja. Eu sou líder de ministério. Deus, você acredita que mesmo eu fazendo tão bem feito ainda tem gente que não me elogia? São as cobras. Deus, lembre-se de me abençoar porque eu mereço. Sou uma pessoa muito boa. Não bebo, não furto e não roubo. De vez em quando eu até jejuo e acho ótimo, porque me ajuda a controlar o peso. no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Perto dele, esse homem estava num lugar de destaque no grego. Sabe, todo mundo está olhando? Perto dele, mas num lugar mais afastado, mais distingido, chamando muito menos atenção que um outro homem fazendo uma oração. Vamos ficar a oração desse outro homem? Paizinho, tem misericórdia de mim. Sou um desgraçado. Desculpa se não puder falar desgraçado na oração, mas é isso que eu sou mesmo. Parece que o meu corpo é atraído para o mal. Eu tenho que ficar me esforçando para não pensar besteiras. Tá, urso, viu? Vou falar baixinho para só o senhor escutar. Você acredita que esse ano eu fraudei a degradação do imposto de renda? Que vergonha que eu estou. Deus, eu nem sei as palavras corretas para orar. Vejo as pessoas lá na igreja falando que oro por duas horas seguidas. Eu só oro dois minutinhos e ore lá. Quando eu vou ler a Bíblia e dá um sono e eu acabo dormindo. Às vezes eu vejo na igreja e às vezes eu venho na igreja e me distraio no meio do culto. Quando eu percebo a pregação do pastor já está acabando e eu nem sei do que ele estava falando. Eu sei que estou tudo errado. Eu não mereço, mas me perdoa mais uma vez. Eu te amo, paizinho. Você desce em nome do nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, viu, gente? Não é minha. Então, qual história é essa? Qual história é essa, gente? A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, aqui à direita, a oração dele não é uma conversa com Deus, é. A oração dele não tem um pedido, a oração dele é praticamente uma advertência para Deus. Olha, eu tenho direito, eu não faço nada de errado. Você sabe disso. Eu dou o dízimo. Quem que dá o dízimo aí? Eu dou. Inclusive, gente, o fariseu era tão chato com o dízimo, né, que ele dava o dízimo da hortelã e do cominho que ele plantava. Chega a ser engraçado. Quem já plantou a hortelã sabe como é que é. Cada dia que você chega lá, aquele negócio está tomando conta da sua horta, você tem que ficar cortando, aquele negócio fica multiplicando. Imagina ele todo dia lá tentando tirar 10% daquele negócio. O fariseu, gente, ele era tão chato com o dízimo que o dízimo a gente dá daquilo que a gente ganha, do lucro. O dízimo, o nome de Dízimo é 10% daquilo que você tem de lucro. O fariseu, ele dava o dízimo daquilo que ele contava. Não apenas do que ele ganhava, do lucro, porque na cabeça dele vai que quem recebeu o dinheiro que eu paguei, não tira o dízimo. E eu estou alimentando, eu estou com alguma coisa aqui que não vai ter a bênção de Deus, porque quem vendeu não deu o dízimo. Então, ele dava pela pessoa que deveria dar de precaução. O fariseu, na oração, ele fala que jejua duas vezes por semana. E ele jejuava mesmo, mas o jejum só era obrigatório uma vez por ano. então ele excedia em legalismo todas as normas. Esse é o judeu, o fariseu. Ele se acha com direito diante de Deus. Resume a oração o seguinte, eu mereço. Do lado dele, um publicano. O publicano, o resumo da oração dele é, eu não mereço. O publicano era o cobrador de impostos. E normalmente ele estava envolvido com alguma falcatrua, com corrupções, mas aquele publicano ele estava rasgando o coração diante de Deus. Ele sabia que ele tinha pecados, ele sabia que ele estava errado, mas ele pede a Deus misericórdia. Ele bate no peito e fala, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a parábola de Jesus termina de forma surpreendente, como todas as outras. Jesus fala, desses dois, só um foi justificado. Ou seja, só um recebeu o manto da justiça de Deus. Quem que foi? Que foi justificado? Que saiu do templo justificado? Quem foi, gente? Qual dos dois você acha? Como? O publicano, gente? O publicano estava em pecado, ele fazia tudo errado. Como que foi ele? Claro que não. Quem que tem que sair justificado? O fariseu, gente. O fariseu quase não erra. Não é? Ele cumpre todos os mandamentos. Quem que vai receber? Quem que Deus vai olhar e falar, eu vou dar o meu manto de justiça para ele? Para quem? Pela lógica humana seria para o fariseu. Mas Jesus surpreende. Jesus fala que quem desceu justificado é o publicano. Você está entendendo que essa história de Jesus deve tocar lá dentro na ferida desse povo e muita gente que está escutando ele deve ficar tinindo de raiva principalmente o grupo dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas que eram os copistas da lei porque eles dominavam a religião, dominavam as principais cadeiras do sinédrio e cada vez que Jesus conta uma história dessa deve estar futucando eles lá dentro. Por que então, gente, que o publicano é que foi justificado? Entenda isso. Isso é muito importante no ensino de Jesus. a salvação, a posição com que nós vamos comparecer lá no dia do juízo final não tem a ver com mérito, gente. Não tem a ver com mérito. Se esforcem por fazer coisas boas, por ser pessoas boas, por acertar, mas isso não vai dar direito para nenhum de nós para no dia do juízo final falar Jesus me põe do lado aqui dos salvos aqui porque eu mereço. Não. Você acabou de entender isso. a salvação tem a ver com a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus e o único que foi humilde, que clamou pela misericórdia, que se abriu, que se sentiu dependente, que pediu de Deus foi o publicano, o pecador. Agora, é claro, gente, onde a graça de Deus entra vai ter transformação. as pessoas não vão continuar na mesma vida. A diferença aí é a causa e o efeito. A bondade nossa, as boas ações são efeito da graça ter entrado na gente e não a causa pela qual nós podemos cobrar e requerer nada de Deus a respeito da justiça divina. Então, também no mesmo contexto da parábola do fariseu e do publicano, Jesus é abordado por um jovem. Os evangelhos não falam o nome desse jovem, falam apenas que era um jovem rico. Eu tenho a impressão até que esse jovem, ele deve ter escutado a parábola do fariseu e do publicano. O evangelho não fala isso, isso é uma impressão minha, pela pergunta que ele chega para Jesus. Quando Jesus está saindo do local, ele corre atrás de Jesus, ou seja, ele ficou preocupado, ele tem um interesse forte, ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele fala, mestre, o que devo eu fazer para ser salvo? Não parece que ele escutou a história que Jesus acabou de contar e parece que ele está muito preocupado porque Jesus vira para ele e fala assim, olha, você lembra dos mandamentos? Não furtar, não matar, o que mais, gente? Está lá, não mentir, honrar o pai e mãe, não cobiçar, principalmente a mulher do próximo, está tudo lá, né? Pois é, é isso, faz e será salvo. Aquele jovem respondeu para Jesus o seguinte, olha, eu já tenho feito tudo isso, desde criança eu faço todas essas coisas. percebem? Não parece que ele se colocou ali, ele sentiu o apertão da parábola do fariseu do publicano, parece que ele meio que se identificou ali com o fariseu, que já fazia tudo certo, mas que de repente não estava justificado, faltava alguma coisa e é essa a preocupação dele, esse jovem que já é uma pessoa correta, vamos dizer assim, já é uma pessoa do bem, já é uma pessoa cheia de valores, morais, religiosos, ele sente que falta alguma coisa para ele ainda, ele não sabe o que é, ele tem uma sede, a busca dele não terminou e ele foi no lugar certo, ele foi em Jesus para descobrir o que falta, Jesus fala para ele, está fazendo tudo, só te falta uma coisa, vende tudo o que tem, dê para os pobres e será salvo, só te falta isso, Jesus está falando isso para você também, tá gente, sai daqui, vende tudo o que tem, e eu sou pobre, dê para os pobres e aquele jovem, vocês fizeram uma risadinha meio sem graça, eu achei que vocês ficaram muito tensos, viu gente, uma tensão danada que eu senti nesse ambiente aqui, aquele ali, até suor frio, aquele jovem, a reação dele foi de tristeza, fala que ele deixou aquele local triste, ele deixou aquele local triste, e a gente não sabe o que acontece no final, será que aquele jovem, ele foi lá, vendeu tudo o que tinha e voltou para se tornar um seguidor de Jesus, ou será que saindo dali ele falou, não, isso não, tudo menos isso, vender tudo que eu tenho, não, aí é demais, para não mentir eu consigo, não cobiçar a mulher do próximo, até que dá, mas vender tudo que eu tenho, aí não, o que vocês acham gente, será que ele voltou ou não? Quem acha que ele voltou? Quem acha que ele saiu triste, mas refletiu bem, falou, não, é isso mesmo, eu estou com uma sede enorme, falta alguma coisa, é isso, e voltou, quem acha que ele fez isso? Ninguém, gente, se, né, todos vocês acham que o desafio financeiro é insuperável, certo? É isso mesmo? Só o Silas acha que ele voltou, né? Olha, eu estou com o Silas, hein? Por que que eu acho? Por um detalhe que eu não contei para vocês, o Evangelho diz que quando aquele jovem perguntou para Jesus o que lhe faltava, o que que ele precisava, fala assim, Jesus o fitou e o amou, então Jesus falou para ele, só lhe falta uma coisa, eu acho esse detalhe aqui impressionante, Jesus não deu apenas uma resposta para ele, Jesus olhou ele nos olhos, Jesus leu a alma dele e Jesus viu qual que era a raiz do problema daquele jovem, não estou dizendo que essa mesma solução aqui se aplica para todo mundo não, agora você ficou feliz, que bom, estou aliviado, achei que, mas para aquele jovem, o coração dele estava naquilo e o que ele precisava era fazer com que o coração dele fosse entregue para Jesus e esse detalhe de Jesus ter o amado eu entendo que assim, eu acho que a minha percepção gente, tem como resistir ao amor de Jesus? Não tem, então assim, eu imagino que aquele jovem foi lá, saiu dali triste e bravo e bateu o pé e o amor irresistível de Jesus o alcançou e ele voltou, se for assim, quem sabe, tem um personagem que vai aparecer lá na frente da história, esse aqui não tem nome, ninguém falou o nome dele, lá nas cartas de Paulo, um dos grandes auxiliares dos primeiros missionários, Paulo e Silas, é um jovem chamado Barnabé, esse Barnabé, a gente sabe que ele era de uma família muito rica, de muitas posses, mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele desfez de tudo que ele tinha, de todos os bens, inclusive de família, e ele empregou tudo isso na expansão da divulgação do Evangelho e das boas novas de Jesus Cristo e ele se tornou um grande missionário naquele momento inicial da expansão da igreja. E aí alguns comentaristas, alguns estudiosos vão ligar a história de Barnabé com a história desse jovem, não afirmando, mas dizendo, quem sabe não é esse jovem aqui que voltou. Deixa eu ver se eu estou bom de argumento, convenci mais alguém aqui, agora quem acha que esse jovem voltou, vamos ver. Oh, já, está vendo? Não estou tão ruim de argumentação assim, né? Já convenci alguns. Mas a gente não sabe com certeza. O que a gente sabe é que quando esse moço saiu triste, Jesus juntou os discípulos e falou assim, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Vocês acreditam que Jesus falou isso? Olha a tensão de novo no ar. Aquele ali, olha só, afundou a cara na mão e falou, gente, como é que eu vou fazer para entrar no reino dos céus? Jesus falou isso, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Isso causou perplexo. perplexidade também entre os discípulos. Os discípulos ficaram perplexos com a afirmação de Jesus. Mas Jesus fala o que tem que falar, gente. Jesus fala e Jesus ainda contou uma história, é uma parábola, é a chamada parábola do camelo e da agulha. Já escutaram falar dessa parábola? Jesus falou assim, olha a preocupação, olha a preocupação. Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu sei que eu acabei com a noite de muita gente aqui. Ok? Vamos passar para frente, vamos mudar de assunto, vamos continuar? Tudo bem? Ou tem alguém inquieto aí? Estou sentindo uma inquietação anormal. Olha só a figura que eu trouxe para mostrar para vocês sobre isso, essa é do farise. olha lá. Sabe por quê? As pessoas vão tentar dar o seu jeitinho, não é? Nossa, Jesus, eu não posso ficar de fora não, é eu e minhas riquezas, como é que eu vou fazer? Então, vamos imaginar um fundo de agulha aí, muito maior. Vocês sabem que ao longo da história, várias tentativas foram feitas para tentar amenizar o significado do que Jesus está falando? porque, assim, a interpretação óbvia, literal, é que o quê? Nenhum rico entra no reino do céu, porque é impossível um camelo passar no fundo da agulha. Então, ao longo da história, foram feitas tentativas de suavizar o que Jesus falou. Uma das tentativas que eu já escutei, inclusive, nos ambientes cristãos, dentro da igreja, eu cresci escutando isso, é que lá em Jerusalém tinha várias portas no muro. existiam as portas principais com uma porta dourada, que é essa porta grande, que está fechada hoje, uma porta que foi fechada pelos muçulmanos. Uma história muito bacana, se você puder pesquisar isso, pesquisa. Os muçulmanos fecharam essa porta porque existe uma profecia bíblica que fala que o rei entraria por ela. Então, eles fecharam ela sem saber que o rei já tinha entrado quando eles fecharam a porta. Mas, vamos continuar a nossa história. E aí, tem uma, né, uma tentativa de suavizar, dizendo o seguinte, além das portas principais, existiam também portas pequenas, secundárias, no muro. Por que, por questão de segurança estratégica, por questão militar, durante a noite, os portões principais eram fechados, os portões grandes da cidade. Mas os portões abertos, os portões pequenos, como esse que está aí na ilustração, poderiam ficar abertos para se alguém chegou atrasado, um comerciante, alguém vindo de outra cidade, chegou e o portão principal já está fechado, ele conseguiria entrar por uma porta pequenininha. Um exército não consegue invadir a cidade por essa porta menor, mas um cidadão conseguiria. Então, se espalhou de que uma dessas portas secundárias pequenininhas chamava fundo da agulha. e o que Jesus disse foi é mais fácil passar o camelo nessa portinha do que um rico entrar no reino do céu. Ora, com um pouco de esforço, talvez seja possível passar um camelo magrinho nessa porta aí. Quem é que os comerciantes faziam? Eles ajoelhavam o camelo, tiravam todas as cargas, busuntavam ele de óleo ali na lateral, coitado do bichinho, e iam empurrando o bichinho, espremendo ele para fazer ele passar nessas portinhas. Então, esse é o caminho para o rico. Vai espremendo, 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 e quem sabe ele não entra. Mas, quando eu comecei a pesquisar essa história e fui escrever o livro, eu pesquisei todas as portas de Jerusalém, eu pesquisei documentos, registros, eu não fui o único que fiz isso, outros autores fizeram também e não existe realmente nenhum registro de uma tal porta que se chame fundo da agulha. O mais provável é que alguém lá na Idade Média disse, talvez tenha existido uma porta, aí daí, o talvez virou, com certeza existiu uma porta, e aí essa história se espalhou, mas sem nenhum tipo de comprovação. Uma outra tentativa de melhorar um pouquinho o que Jesus disse é interpretado da seguinte forma, a palavra camelo em grego, na língua que está escrito no Novo Testamento, é camelos, com K. Existe uma outra palavra grega com só uma letra de diferença, que é camilos, só trocar o E pelo I, e a palavra camilos significa corda. Então, algumas pessoas vão dizer o seguinte, o que Jesus disse não foi que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, Jesus disse que é mais fácil passar uma corda no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Só que aí, você mudou seis por meia dúzia, gente, porque se um camelo não passa no fundo da agulha, uma corda também não passa no fundo da agulha, não muda nada. E quando você vai ver os manuscritos mais antigos, existem mais de 800 manuscritos antigos que tem mesmo a palavra camelos, embora alguns manuscritos recentes, poucos, mais recentes, tenham a palavra camilos e não camelos. Mas, me parece que é só uma tentativa de melhorar o que Jesus disse. E o que Jesus disse realmente é que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Ponto final, passamos para frente. Ok? Ok. Que isso, gente? Que frustração. A dona Neuza tem dez anos que ela faz o curso e toda aula ela fala a mesma coisa. Uai, como é que eu vou fazer então, né? Ela fica tensa aqui, gente. Só para a gente não sair assim com esse climão, né? Eu vou contar para vocês o final da história. Eu sei que vocês iam correr para casa para pesquisar, mas eu vou adiantar. depois que Jesus contou essa história de que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, Jesus falou assim, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Não é verdade? Ufa, né? Oi, gente. O que Jesus está dizendo aqui é que é a mesma coisa da parábola do fariseu do publicano. Para o homem é impossível ele obter a salvação. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele religioso ou não, seja ele protestante, evangélico ou católico, seja ele da raça A ou da raça B, do grupo C ou do grupo A, para qualquer homem é impossível por si só obter a salvação. É impossível para qualquer um de nós. A salvação só se torna possível por causa de Deus. É Deus que torna isso possível. Quando ele faz o que fez com o publicano, quando ele coloca em nós o manto da justiça, é como se Deus passasse a olhar para a gente através desse manto, através dessa lente que é a atribuição da justiça divina. Ok. Jesus ainda está ali na região nos arredores de Jerusalém. Ele está naquelas pequenos povoados ali da região da Judéia. De vez em quando ele é visto na Pereia, do outro lado do Rio Jordão. e eventualmente até ele é visto dentro de Jerusalém, como aconteceu numa festa chamada de Festa da Dedicação ou Xanucá. Essa festa acontece no período do ano que para a gente aqui é o final do ano. Isso leva a gente a entender que Jesus chegou na região de Jerusalém no final do ano que antecedeu a fatídica festa da Páscoa. Que normalmente no nosso calendário ocidental caiu quando? Gente, lá para abril, não é? Meados de abril. Então Jesus deve ter chegado nessa região aí uns quatro meses antes da festa da Páscoa. Nesse dia especificamente na festa da Dedicação que ele está lá dentro de Jerusalém, novamente as pessoas pegam Jesus e falam olha, seja mais claro com a gente você é ou não é o Messias você vai ou não vai entrar aqui para instalar o reino de Deus e Jesus lembra para eles que Jesus já tinha dado essa resposta. Lembram daquela aula que eu falei para vocês que era muito importante que chamava Jesus se revela Jesus falou olha, eu já tive que ir e eu já falei para vocês que eu sou e Jesus nesse dia nessa festa da Dedicação ele ainda fez uma outra declaração ele falou olha, vocês sabem o pai eu e o pai somos um somos a mesma pessoa e ele ainda falou olha, eu estou no pai e o pai está em mim ou seja, nós temos a mesma natureza nós somos a mesma pessoa e mais uma vez em Jerusalém durante a festa da Dedicação algumas pessoas pegaram em pedras para tentar atirar em Jesus para os judeus os pecados tinham escala os pecados mais graves eram punidos com a morte morte por apedrejamento quando diz que as pessoas pegaram pedras para atirar em Jesus significa que eles entenderam que eles tinham cometido um pecado muito grave passível da pena de morte e eles iam realmente matá-lo ali se ele não tivesse saído daquele local porque ainda não era chegada a hora disso acontecer e depois então desse dia que Jesus falou essas coisas ele sai de Jerusalém e agora ele fica indefinitivo na região da Pereia nas próximas semanas mas ele já não é visto mais em público aquele Jesus que as multidões andavam atrás dele agora ele está entre aspas mais nas escondidas ele anda mais em oculto porque eles sabem eles sabem que a qualquer momento eles podem tentar prendê-lo e é lá na região da Pereia que ele recebe uma notícia uma notícia triste uma notícia grave lembram daquela família de amigos que ele tinha em Betânia como é que eram aquele pessoal que morava lá os três irmãos Lázaro Marta e Maria ele recebe a seguinte notícia lá em Pereia olha o teu amigo teu amigão Lázaro está gravemente doente e aí Jesus fala para os discípulos olha não se preocupem a doença de Lázaro não é para a morte curioso é que quando Jesus falou isso Lázaro já tinha morrido porque quando os mensageiros saem com a notícia de Betânia que Lázaro está doente e demoram aproximadamente um dia para chegar em Jesus na Pereia nesse intervalo de tempo Lázaro morreu quando Jesus fala a doença não é para a morte Lázaro já morreu será que Jesus errou gente será que Jesus errou Jesus falou que não era para a morte e ele morreu como é que é isso o que Jesus está dizendo é o seguinte que a finalidade dessa doença não é a morte a finalidade era que Deus fosse glorificado através dela então as coisas que nos sucedem tem finalidades elas não fogem o propósito de Deus Deus tem um propósito em cada coisa que acontece na nossa vida no caso de Lázaro o propósito era que Deus fosse glorificado através daquilo e Jesus descansa ele permanece mais dois dias na Pereia tranquilo gente se um amigão seu muito amigo mesmo está muito grave o que você faz você sai correndo Jesus não permaneceu lá por mais dois dias e aí no final desses dois dias é que ele fala assim vamos para 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 Betânia né e os discípulos falam Jesus mas o pessoal já está de olho em você não é bom a gente ir para lá agora a gente fala não nós temos que ir porque Lázaro morreu olha não chegou mais nenhuma mensagem nesse meio do caminho né então Jesus sabe que Lázaro está morto e agora Jesus e seus discípulos eles vão então para a cidade de Betânia quando eles estão se aproximando ainda a alguma distância uma daquelas duas irmãs sai correndo assustada meio meio desesperada estabanada para encontrar Jesus ainda no caminho a outra permanece assentada em casa olha o detalhe ela não permaneceu em casa ela estava assentada em casa qual irmã vocês acham que foi correndo para encontrar com Jesus no caminho e qual ficou assentada vamos ver se vocês são bons alunos esse é o teste final hein gente aprova valendo 10 vamos lá quem que ficou quem ficou só aluno barra pesado que eu tenho acho que eu sou um bom professor quem foi correndo encontrar Jesus Marta e olha Marta ela chega para Jesus no meio do caminho se você tivesse aqui ele não teria morrido e não julga Marta não porque muitas vezes a gente fala isso para Deus se você tivesse aqui isso não tivesse acontecido às vezes a gente não fala verbalmente mas o nosso coração e a nossa mente pensa isso e Jesus gente dessa vez ele não censura Marta porque Jesus percebe que Marta está rasgando o coração gente Jesus entende a dor da Marta assim como ele entende a nossa dor também e ele não deseja que a gente esteja maquiando os nossos sentimentos que as vezes a gente sente uma coisa e na hora de falar com Deus a gente oh Deus muito obrigado está tudo tão ótimo quando na verdade não é o que está passando no seu coração então ele não censura Marta pelo contrário ele fala Marta o seu irmão há de ressurgir Marta ele tenta trazer um alento e uma esperança para ela aí Marta demonstrando toda a sua impaciência e demonstrando que já tinha escutado aquela história sobre o dia do juízo final Marta fala ah Jesus ele vai ressurgir lá no final dos tempos no dia do juízo final é nesse dia que ele vai ressurgir o que Marta está dizendo é o seguinte olha eu não tenho esse tempo todo é mais ou menos isso eu queria era agora eu queria era que ele não tivesse ido aí Jesus dá uma resposta para ela vamos ver a resposta que Jesus deu para Marta é um dos textos mais famosos da Bíblia Jesus falou assim eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso Marta você crê nisso Jesus aqui gente está respondendo a uma das perguntas mais inquietantes da existência aquela pergunta o que existe depois existe alguma coisa várias pessoas buscam uma resposta para isso várias pessoas afirmam alguma coisa sobre isso e hoje a nossa aula é para mostrar o que Jesus tem para dizer para Jesus não estou falando o que diz uma igreja essa igreja ou aquela igreja estou falando o que Jesus disse para Jesus gente existe alguma coisa depois da morte vocês viram para Jesus existe e mais Jesus fala que ele é o caminho para essa coisa que existe depois da morte e depois ele termina com a seguinte pergunta você crê nisso? você crê? está perguntando para você Marta respondeu que sim Marta falou eu tenho crido nisso eu tenho crido nessas coisas e aí Marta deixa Jesus e ela corre olha a Marta que uns dias atrás tinha brigado com a irmã dela agora ela corre para a irmã e ela entra na cidade correndo e fala Maria Jesus está te chamando vai lá Maria Jesus está te chamando o curioso é que a gente não vê essa afirmação do evangelho que Jesus mandou chamar Maria é Marta que acha que Maria talvez tenha uma abordagem diferente e agora Maria chega para Jesus e o que que Maria fala? lembra do que Marta falou? Maria fala assim Jesus se você tivesse aqui isso não teria acontecido já escutaram essa frase antes? é a mesma coisa que Marta falou? é? as mulheres conseguem identificar a diferença porque a minha esposa sempre me explica espero que ela não esteja chegada aí ainda né? tá lá ela sempre me explica que tem diferença com relação ao tom que você fala a cara que você faz quando você fala a altura da voz os homens vamos ser sinceros para a gente não tem muita diferença falou o que importa é o conteúdo né? mas parece que para as mulheres conseguem enxergar uma diferença assim Marta chegou e falou assim se você tivesse aqui isso não teria acontecido já Maria chegou e falou assim se você tivesse aqui isso não teria acontecido parecia uma novela mexicana né? será que eu estou viajando na maionese? não estou não sabe por quê? o texto bíblico fala que quando Maria chegou ela se lançou aos pés de Jesus para falar está entendendo? então realmente tem uma diferença aqui a postura comunica não é? e quando Maria se lança aos pés de Jesus e fala se você não tivesse aqui isso não teria acontecido Jesus fala me leva até lá então eles entraram na cidade e eles foram até o local onde Lázaro havia sido enterrado é uma tumba uma gruta a Bíblia descreve assim tá bom? e chegando lá havia uma pedra tampando a entrada eles colocavam pedras nas entradas das grutos para evitar onde as pessoas eram enterradas para evitar que animais entrassem ladrões e Jesus vira e fala assim tirem a pedra da entrada o engraçado é ver a reação da Marta agora Marta vira para Jesus e fala assim pra que isso? já está morto há quatro dias já fede não mexe com isso a mesma Marta que ainda agora tinha quase que implorado para Jesus fazer alguma coisa quando Jesus se coloca a fazer alguma coisa ela deixa como está não mexe no que já está fedendo essa é a reação da Marta mas Jesus insiste para que a pedra seja retirada e deixa eu mostrar para vocês uma coisa olha esse local sabe que local é esse? ele se chama El Azarié o lugar de Lázaro até hoje em Betânia existe essa região cujo nome dela é o lugar de Lázaro esse é o nome vamos dizer assim do bairro do quarteirão tá? se você olhar aqui no cantinho direito da minha imagem você vai ver umas ruínas estão vendo? essas ruínas elas são da época dos cruzados parece coisa de filme mas os cruzados lá da Idade Média antes da Idade Média ano 1000 eles chegaram até essa região e eles construíram aí alguma coisa os cruzados construíam faziam construções naqueles locais que eles achavam que eram muito significativos para a história dos cristãos para o cristianismo então eles acharam que esse local aí tinha alguma coisa de muito especial acompanha aqui em linha reta desde as ruínas você vai vir aqui e você vai ver uma torre deixa eu ver aqui ó viu aqui isso é um minarete né é do é uma torre dos muçulmanos né onde tem aqueles alto-falantes enfim gravaram essa imagem aqui vamos entrar lá na rua agora numa outra foto olha lá não é ele não é o minarete então continua aqui ó tá vendo aqui tem uma entrada de uma gruta tá e essa aqui é a imagem interna da gruta é desde o nível da rua você desce 25 degraus aqui tem um espaço aberto onde que normalmente era realizado uma última cerimônia né um último momento ali antes que o corpo fosse depositado num lugar mais fundo esse local que vocês estão vendo a foto gente interno e externo é um local que há mais de 1700 anos há mais de 17 séculos é apontado como exato local onde Lázaro foi enterrado então assim dos muitos lugares quando a gente visita lá terra santa jerusalém né tem vários lugares aqui aconteceu isso aqui é a via dolorosa aqui Jesus caiu né em muitos lugares que realmente não existe nenhum indício forte agora esse é um dos locais tidos como mais originais né que realmente tem grande probabilidade de ser o local primeiro ele está no local certo ele está em Betânia a região onde ele está se chama o lugar de Lázaro não tem muitas grutas no local coincide exatamente com a narrativa bíblica e tem uma longa tradição inclusive aquelas ruínas dos dos cruzados ali a indicar que talvez esse seja realmente o lugar certo então é provável que aí onde você está vendo né Lázaro foi enterrado ele já estava aí há quatro dias né quando aquela pedra foi removida então Jesus olhou para os céus e ele orou a oração de Jesus é só um agradecimento Deus muito obrigado ele não pede nada ele apenas agradece então eu consigo ver Jesus colocando a cabecinha para dentro da porta ali estão vendo Jesus colocando a cabeça para dentro da gruta assim e gritando Lázaro vem coisa de doido né gente não é coisa de arrepiar estava morto há quatro dias gente já fiz dia né e aí se escuta um barulho né e de repente um movimento e Lázaro sai está imaginando ele pulando ali naqueles degraus ali porque ele estava todo amarrado ainda né os judeus quando enterravam passavam as ataduras né eram tiras de lençol no corpo todo então Lázaro sai ali meio atado ainda pulando é impressionante a gente pensar nisso né ó sabe quem pensou nisso olha lá é nossa né tá achando feio sabe quem pintou isso se você foi um bom aluno veio nas aulas você já consegue perceber esses traços aí ó muito laranja traços carregados de tinta traços não definidos quem pintou esse quadro aí Van Gogh né você falou que não queria ter esse quadro na sua casa né se você souber o preço dele você vai querer ter né olha a diferença agora de um outro pintor olha a perspectiva esse é Rembrandt olha só pintando a mesma cena né ó como que a gente pode imaginar ela de forma diferente muito menos cor muito mais mais cinza muito mais pálido muito mais gélido né a diferença de perspectiva o fato é que Jesus tinha acabado de realizar o mais estrondoso de todos os milagres que ele fez que ele fez esse sem dúvida é o maior de todos ele já tinha ressuscitado outras pessoas mas ele estava morto há quatro dias tem um detalhe que é muito interessante nessa história que os judeus tinham uma é uma lenda mesmo entre eles uma crendice que quando uma pessoa morria a alma não ia logo para o destino eterno não ela ficava pairando sobre o corpo esperando uma oportunidade para quem sabe voltar isso acontecia por três dias inclusive as tumbas dos judeus nas rochas nas grutas tinham um buraco fininho assim como se fosse uma tubulação para fora que era o espaço para a alma poder sair depois dos três dias né então os judeus acreditavam que isso podia acontecer até o terceiro dia depois do terceiro dia não tinha esperança mais porque a alma ia embora até nisso o que aconteceu com o Lázaro serve para a glória de Deus né porque o milagre aconteceu no quarto dia quando já não existia para o judeu nenhum tipo de esperança a gente não sabe o que que aconteceu assim no final dessa história eu fico muito curioso né o que será que Lázaro falou quando voltou será que alguém perguntou para ele Lázaro o que tem do outro lado você viu alguma luz né o que você sentiu não fala não é curioso isso não fala qual foi a reação de Marta e Maria conta o diálogo todo delas com Jesus antes mas não conta nada depois para matar a gente de curiosidade para a gente ter algum assunto quando chegar lá no céu né a gente vai procurar eles e bater um papo com eles como é que foi aquele dia né o que os evangelhos nos contam é qual foi a reação de algumas das pessoas alguns dos judeus que presenciaram esse milagre de Jesus porque muita gente tinha saído de Jerusalém e tinha ido até Betânia para consolar a família quando eles viram o que aconteceu o tamanho do da intervenção sobrenatural de Jesus eles correm para Jerusalém de volta e eles procuram logo o sumo sacerdote ou a autoridade máxima da religião que é Caifás e eles procuram eles e falam Caifás é você não vai fazer nada as pessoas vão acabar acreditando que ele é o Messias e se eles acreditarem se o povo acreditar que ele é o Messias vai acabar tendo uma revolução as coisas vão ficar incontroladas é preciso fazer alguma coisa e prestem atenção nesse finalzinho da aula aqui gente foi nesse dia que o Sinédrio fez uma reunião extraordinária não passou carro de som convocando aí não na rua não sabe eu acho que foi por whatsapp não não sei como é que foi mas foi uma reunião de urgência todos se reuniram e eles falaram o que nós vamos fazer com esse Jesus porque do jeito que está não pode continuar daqui a pouco as pessoas vão acreditar nele e de Caifás saiu a solução Caifás falou o seguinte prestem atenção na sentença de Caifás é melhor morrer um do que morrer a nação toda qual que é a sentença de Caifás vamos matar Jesus percebam que o milagre de Lázaro foi a gota d'água foi o que desencadeou a decisão oficial a respeito do que fazer com Jesus e eles decidiram matar não apenas Lázaro não apenas Jesus mas matar Lázaro também para apagar a evidência e o sinal e assim acabar com a conversa dá para entender isso gente como que o ser humano ele é capaz de chegar aos extremos né então duas pessoas morreriam para evitar que essa história continuasse se espalhando e olha que interessante para a gente terminar a nossa aula veja esse objeto aqui tem coisas que são tão inacreditáveis parecem histórias de cinema mas de vez em quando elas acontecem acho que isso é o bacana da vida né 1990 quase dois mil anos depois dessa história agora recentemente 1990 né lá em Jerusalém eles estavam fazendo uma reforma num parque um parque que fica no sul da cidade umas máquinas pesadas estavam passando por uma estrada e aí com o peso das máquinas de repente desabou afundou alguma coisa e quando foram ver descobriram uma espécie de uma cratera de um buraco ali de baixo que estava perdido há décadas séculos ninguém sabia quanto tempo lá eles acharam 18 caixas como essa que você está vendo são ossuários eram caixas onde eram colocados os ossos das pessoas né depois da morte tinha a putrefação e eles guardavam os ossos tá dos 18 ossuários esse aí chamou mais atenção de todos primeiro porque ele era o mais bonito o mais decorado o mais ricamente ornamentado né um outro fato que chamou atenção é que esses ossuários só foram utilizados por um período curto na história só entre o ano zero e o ano 70 depois de Cristo então a pessoa cujos ossos estavam nesses ossuários aí ela tem que ter vivido e morrido nesse período que coincide com o período da nossa história nesse ossuário mais bonito eles acharam uma inscrição e tá lá a tradução a tradução a tradução e o Sef Barcafá tá escrito tá escrito nesse ossuário José filho de Caifás coincidência ou não Flávio José foi aquele historiador do povo judeu que eu já falei pra vocês né que escreveu no século primeiro quando ele se refere ao sumo sacerdote daquela época ele fala ele usa José cognominado Caifás. Então, a gente sabe pela história, não a história da Bíblia, pela história eclesiástica, que o sumo sacerdote da época de Jesus, o Caifás não é propriamente um primeiro nome, era provavelmente um nome de família. O nome dele era provavelmente José, que usava o nome de família de Caifás. Hoje, passados algumas décadas, quase 30 anos, dessa descoberta arqueológica, os pesquisadores, aparentemente, não têm mais dúvida. Esse ossoário que vocês estão vendo contém os restos mortais de um personagem bíblico. Para quem, às vezes, não acredita na veracidade das narrativas bíblicas, hoje você tem restos mortais, restos biológicos de um personagem que participou ativamente do julgamento de Jesus. Não é incrível um negócio desse? Com um detalhe, os restos mortais do cara que condenou Jesus à morte estão guardados na caixinha, mas os restos mortais de Jesus não podem ser encontrados. Ok? Aula encerrada. Muito obrigado a todos vocês. Na aula que vem, nós começamos um período muito incrível, que é a Semana Santa. Tá bom? Nós vamos entrar em Jerusalém. Nossa, eu tenho uma grande expectativa, porque nós vamos conhecer ali o Monte do Templo. E, assim, é muito legal. As próximas aulas, quase que é um curso dentro do curso, gente. É um minicurso. Então, se você perdeu alguma coisa, alguém que você conhece que estava vindo, e que não conseguiu acompanhar, ou se você quiser convidar uma pessoa só para vir fazer as próximas aulas, não vai ficar perdida, porque nós vamos pegar a Semana Santa, dia a dia, e nós vamos estudar os acontecimentos até o final da história. Tá bom? Um abraço para vocês. Até semana que vem. E aí E aí E aí